Fala galerinha, vamos para mais uma dica aqui do AutoCAD 365 Estou aqui firme e forte, fazendo isso sempre com vocês Aí na tela já mostra o resultado do que a gente vai estar fazendo hoje Utilizando a ferramenta Polar Array Beleza? A ferramenta Polar Array vai fazer uma cópia de maneira circular Como o nome diz que já é o Array, é uma cópia em sequência Então vou apagar aqui, vou deixar aqui, vou puxar para o lado Vou criar agora duas circunferências Então vou pegar o círculo, faz uma maior Em seguida vou pegar novamente a opção círculo, vou fazer uma menorzinha E vou vir aqui na opção de Array, você dá um clique e você vai notar que tem Rectangle, Path e Polar Array Então seleciona o Polar Array, dá um clique nele com o seu botão esquerdo do mouse Clica nos dois objetos que você deseja selecionar, dá Enter Em seguida você precisa clicar no centro da sua circunferência maior, no caso a de referência Se não estiver aparecendo, isso pode estar acontecendo com o seu computador Vai lá no Snap, clica com o botão direito e habilita aqui a opção Center Feito isso, volta e clica no centro do seu objeto Se também não estiver aparecendo, traz o mouse um pouquinho aqui no quadrante e volta Que ele vai estar mostrando para você Beleza? Dá um clique no centro, automaticamente ele vai estar reproduzindo as suas cópias Você pode estar aqui na opção de Itens, editando aqui, vou colocar por exemplo 10 Notem que automaticamente ele atualiza a distância aqui, between, entre os seus objetos E aqui na opção Rows, ele vai permitir que você construa mais linhas Aí eu estou trabalhando com uma linha de cópia, você pode estar trabalhando com mais Feito isso, dá a opção Close aqui, ou dá Ask, ou Enter para finalizar E pronto, tudo certo, Polar Array, essa foi mais uma dica Beleza galera, muito útil para você que pode estar fazendo blocos Ou qualquer outro tipo de aplicação de cópias aí dentro do AutoCAD Beleza? Se você gostou, dá o like Se você não gostou, também põe aí que não gostou Comenta, diz o que você acha que deveria ser melhor Para a gente poder estar evoluindo Valeu galera! Valeu galera!